Uma busca, uma esperança, uma realização. Em estudos, em várias reuniões, várias reuniões com a associação e com a comunidade, nós fomos selecionados para receber esse benefício. Que na minha opinião, em todas as reuniões que a gente faz, eu falo que é um patrimônio que a comunidade está ganhando. Porque um plano de saúde hoje não fica em menos de R$ 700. Então, a gente vai ter que valorizar essa UBS, fazer o máximo para que ela dê certo, porque estará a saúde perto da comunidade, não a comunidade perto da saúde. Então, a gente terá que fazer o possível para que essa UBS seja valorizada, que a gente possamos, em nome da associação, estar agradecendo ao governo da Amon pois está trazendo esse benefício para a comunidade e que não para por aí. A gente tem recebido vários outros pequenos benefícios, coisas que essa comunidade, está aqui o Sr. José Cassimiro, que foi o primeiro presidente da associação, sabe que nunca recebeu benefício nenhum de governo nenhum. E depois que nós pegamos a associação, no mínimo uns sete benefícios recebemos. E agora o maior deles, que dá para a rede de orelha, orelha, né? Que é o patrimônio da UBS, que vai ter sala de dentista, sala para curativo, uma recepção, uma bela recepção, um banheiro que vai estar de sobra para a população. Todo conforto que um paciente necessita. Estamos muito agradecidos, estamos orgulhosos de ter recebido essa unidade, que na verdade é um mini hospital, a hora que vocês entrarem lá e gravarem, vocês vão ver que é um mini hospital e que, nossa, só alegria. Eu não tenho nem palavras suficientes para falar, porque desde a minha adolescência eu acompanho esse desejo, esse sonho de ter um posto de saúde na nossa comunidade. Então é uma luta de muitos anos, passaram muitos presidentes na nossa comunidade aqui, correndo atrás desse sonho e agora, graças a Deus, Pedro conseguiu agora. E muitos não acreditavam, acharam que a obra ia começar, ia parar no meio do caminho. E me cobraram até a placa, não tem placa lá, como é que essa obra vai continuar? Aí no mesmo dia vieram e colocaram a placa, São pessoas que estão torcendo contra, e agora está aí, graças a Deus, a obra está quase acabada, quase sendo inaugurada. E muitas pessoas que precisam mesmo, muito, do PSF mais próximo, agora, graças a Deus, não é o PSF, é o UBS, muito melhor, aí eles estão mais felizes porque pessoas idosas que necessitam. Então as pessoas estão cada dia mais agradecendo e satisfeitas pela nossa conquista. De tudo que nós conquistamos, o que temos de mais valor aqui na nossa comunidade é a UBS. Porque assim, nós conseguimos poucas coisas, mas o nosso bairro, o pessoal fala assim, aqui nada vai para frente. Então a prova que vai sim é a nossa UBS. Na minha época de criança, a gente tinha que ir lá para o poço do doutor Sade, hoje o doutor Sade, lá na pracinha redonda, e por muitas vezes minha mãe teve que sair carregando crianças, carregando a gente para ir para o poço, e agora essa geração nova de criança vai, com certeza vai, perde casa aqui, não vai precisar de tanto sacrifício, o que a gente passou no passado, hoje para eles tem essa comodidade, graças a Deus. Em 79, só fui o primeiro presidente da associação aqui, e nunca que a associação recebesse um benefício, que tirando a igreja católica, nós agora recebendo esse benefício, e com todo o prazer, que a gente tem prazer, que está beneficiando a toda a comunidade, igual a gente é prova, que a gente ia lá por cima da cidade, tirar a ficha de madrugada, carregando menino, e hoje, Deus ajudando, Deus abençoando, a comunidade já está com benefício dentro de casa, que é uma honra muito grande, a gente tem muito prazer, que essa conquista, com o esforço do doutor Damão, está trazendo para a nossa comunidade, dá a força, e nós com o Pedro, a diretoria toda, está caminhando junto, o importante na comunidade, é todos caminhar juntos. A unidade básica de saúde, que está sendo instalada no bairro Betânia, irá atender a comunidade desta região, e adjacências. As UBSs têm por objetivo, descentralizar o atendimento, dando proximidade à população, aos serviços de saúde, e desafogar os hospitais. Música 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 Música